E aí, pessoal! Beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um Money Glitch para ficar bilionário no GTA Online! Bora lá então, pessoal! Exatamente! O Frozen Money continua funcionando. E eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo, o passo a passo para você ganhar muito e ainda upar a sua conta, subir de nível. Super rápido, super fácil. Para quem não está conseguindo, que tem problema de políticas da Rockstar ou o peiote não aparece, tem várias dicas. A primeira, faça com o personagem secundário. O dinheiro é compartilhável entre os dois personagens. Ou ainda, mesmo assim, não está funcionando, cria um save novo lá no modo história. E aí, jogue até 16%. Jogou até 16%, não vai aparecer as políticas da Rockstar e provavelmente o peiote vai aparecer. Ah, mesmo assim não funcionou? Cria um save novo até o peiote aparecer. Para iniciar o Glitch, eu inicio sempre em uma sessão pública, coloco meu local de restauração, última localização, aperto o botão Options, vou em GTA Online e sair do GTA Online. Lá no modo história, pode ser qualquer personagem, eu vou pegar uma estrelinha de polícia. Tem que ser uma estrelinha de polícia. Pega um carro, atropela alguns NPCs e fica aguardando até a polícia te render. Quando o meu personagem levantar os braços, rapidamente eu aperto o botão Options, vou em GTA Online e coloco o cursor em cima de Escolher Personagem. Vou até a rede, desconecto a rede, volto para a tela anterior e coloco o cursor por baixo dessa tela em cima de Escolher Personagem com a setinha. Depois de colocar o cursor em cima de Escolher Personagem, eu volto na rede e vou reconectar a internet. Volto para a tela anterior. Quando a mensagem mudar para a mensagem maior de Escolher Personagem, eu aperto XX. Só isso, vou receber esse alerta. Nesse alerta, eu clico para entrar na sessão de um amigo que esteja no lobby do Serviço Titânico em uma sala apenas por convite. E aguardo nesse alerta por 15 segundos. Quem está me ajudando é meu amigo Sessão, muito obrigado pela ajuda da sessão. Depois dos 15 segundos, eu confirmo o alerta e clico para entrar na sessão do amigo de novo. Vou receber um outro alerta. Aguardo por mais 15 segundos. Passando os 15 segundos, eu vou confirmar esse alerta. E vou receber um alerta que ele está em uma sessão apenas por convite. Espero mais 15 segundos. Confirmo o alerta e peço para o meu amigo me mandar um convite para entrar na sessão dele. E aí, eu vou até as notificações e aceito esse convite. Vou receber um outro alerta. Nesse alerta, você não vai fazer nada. Espera que o alerta vai sair sozinho da tela. É só aguardar. Eu quero aproveitar e pedir para vocês like no vídeo, pessoal. Porque o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. O alerta saiu sozinho da tela. Vou acelerar o vídeo nessa parte. Quando aparecer que meu personagem está entrando na sessão, eu começo a apertar XXXXXXX, que nem louco, para confirmar o alerta. Vou entrar na sessão do meu amigo, que está em uma sala, apenas por convite, em um lobby do serviço titânico. Quando eu chegar lá, eu peço para ele sair do serviço, ir até o criador. Do criador, ele vai criar uma sessão solo. E da sessão solo, ele vai para o lobby do serviço Festa na Praia, que é uma corrida acrobática criada pela Rockstar. A primeira corrida. Quando ele chegar lá no lobby, ele me avisa, e eu confirmo para jogar o serviço titânico. Confirmo o alerta, e clico para entrar na sessão do meu amigo. Vou receber dois alertas. Pode confirmar. O primeiro alerta. Confirma, e o segundo também. Vou super acelerar o vídeo nessa parte, porque aqui demora um pouquinho, e vou cair em uma sessão pública. Preste atenção. Assim que você cair na sessão pública, você aperta o botão Options, vai em GTA Online, Opções, e clica no primeiro item, que é Ativar Modo Passivo. Prontinho, você já está bugado. Prontinho, vamos até a localização de um peiote. Vou mostrar para vocês o mapa de localização. Se não aparecer o peiote para você, cria, carrega um jogo novo no modo história. Faz o prólogo. Vou super acelerar o vídeo. Chegando lá, eu vou até o peiote. Vou colocar o meu personagem do lado do peiote. Ele está ali atrás. Não sei se isso é um gol, o que é, como é que chama isso aqui. Coloco o meu personagem nessa posição. E aí, clico para entrar na sessão do meu amigo, que está ainda no lobby do Festa na Praia, Corrida Acrobática. No alerta que eu receber, eu vou colocar a seta para a direita. O controle vai tremer, você aperta X. Confirmo o segundo alerta. Vai dar uma bugada. Vou apertar o botão Options, vai em GTA Online, Serviços, Jogar Serviços, Criados pela Rockstar, Missões, um serviço titânico. É o primeiro serviço. Confirmo o alerta. Vai até o lobby. Quando aparecer a opção para sair, você vai sair. Bolinha para sair e confirmo o alerta. A partir daqui, acabou a ajuda do meu amigo, pessoal. Muito obrigado pela ajuda da sessão. Ele pode fazer o que ele quiser. Beleza? Para fazer as compras de veículo, você tem que ter o valor mínimo. Por exemplo, se você quer comprar um carro de um milhão, você tem que ter um milhão no banco. Mas você pode comprar 100 vezes o carro de um milhão. Você aperta o botão Options. Vai em GTA Online, Kit Inicial de Esquema Criminal. Você vai clicar para entrar no Kit Inicial de Esquema Criminal. E vai clicar em Ver Propriedades. Pode clicar em qualquer um desses quadradinhos. Aqui do lado direito, Dinastia 8, clica para entrar. Lá em cima, você vai na casinha que é a internet. Clica. Vou na World Stock. E vou comprar o Deluxo. Que é o carro mais fácil de você vender, que vale aproximadamente 2 milhões e 200 mil. Mas você pode comprar qualquer carro e lotar suas garagens. Reparem que o dinheiro não vai sair da minha conta. Eu vou colocar na garagem da boate, na B4. Glitch! Fácil, fácil, funcionando. Aproveite, o dinheiro não saiu da conta. Agora eu vou lotar a garagem. Vou super acelerar o vídeo nessa parte. Depois de lotar a minha garagem, nós vamos fazer agora a parte para subir de nível. Eu vou no mapa mostrar para vocês a localização de uma carta de baralho. Bem aqui tem uma. Vou super acelerar o vídeo novamente e vou pegar um carro de rua. Eu gosto de ir até lá com carro de rua. Para evitar que você caia no limbo. Chegando lá, dica importante. Sem necessidade de subir nas nuvens. Sem serviço titânico. Ficou muito mais rápido. Dica exclusiva Hunter's Clã. Está vendo ali? Aquele acionador. Você vai no mapa e ele aparece para você. É o modo adversário Gatomia. Para ele aparecer para você no mapa e no acionador, você vai no menu interativo, opções de ocultar, serviços. E deixa todos os serviços personalizados e exibir em todos. Vamos até o quiosque. Encosta na carta. E vai começar a subir seu RP. Olha que demais, pessoal. Top, né? Vai subindo. Fala sério. Merece muito o seu like esse vídeo, né? E compartilhe com os amigos que você vai ajudar muito. Quer ajudar muito mais? Comente. Deixe algum comentário. Quer ajudar muito mais? Lógico. Like no vídeo, né, pessoal? Parou de subir o RP? Vai até o acionador. Na bolinha azul e coloca a seta para a direita. Você não vai subir nas nuvens. Não vai perder tempo. Se não aparecer para você de jeito nenhum esse acionador, aí sim. Vai no serviço titânico, vai até o lobby e dá a bolinha para sair. Mas aqui é muito mais rápido. Bolinha para sair. Não subiu nas nuvens. A carta já voltou para o quiosque. Você encosta lá. E começa a pegar o RP de novo. Agora, pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou super acelerar o vídeo nessa parte. Em seguida, eu vou começar o processo para salvar tanto o RP como salvar os carros. Quer fazer parte de algum comando do Hunter's Clan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo. O único comando restrito é o Hunter's Clan Club, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Clique no botão embaixo desse vídeo, seja membro, e veja todos os benefícios e as condições. Quando você for parar de subir o level, vai mais uma vez no acionador e sai. Para a carta ficar ali. Vamos cometer suicídio. Para iniciar o processo para salvar. Se não aparecer para você a opção para cometer suicídio, sobe numa ponte, salta. Você precisa morrer. Depois de morrer, você pode pegar algum veículo e atropelar novamente NPCs para pegar uma estrelinha ou mais de polícia. Não tem problema aqui. Só no modo histórico você tem que pegar apenas uma estrelinha. Depois você tem que fugir da polícia até subir o seu RP. Fique atento nisso. Tem que sumir as estrelinhas da polícia e subir o RP. Subiu o RP? Perfeito. Está salvo o seu RP. Agora vamos começar o processo para salvar os veículos. Se você não tiver garagens no momento que você for comprar os carros, você pode comprar as garagens e colocar os carros lá dentro. Depois, quando você for desbugar, basta você comprar a garagem que você comprou e pôs os carros, que os carros vão estar lá dentro. Cheguei aqui na B4, vou trocar os carros de posição, todos os carros de posição. 1 com 2, 3 com 4 e assim por diante. Depois de trocar todos os carros de posição, eu vou no menu interativo e vou trocar o traje e esperar carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da minha tela. É muito importante, depois que você esperar carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela, aguarde na sala por aproximadamente 1 minuto. Não saia imediatamente. Troquei o traje. Vou esperar carregar. Enquanto isso, pessoal, like no vídeo, pessoal. Muito obrigado mesmo. Sempre peço isso porque ajuda muito. Vou aguardar 1 minuto. Depois de passar 1 minuto, simplesmente eu vou fechar o jogo e vou voltar para o jogo. Passou 1 minuto? Fecha o jogo. Volta para o jogo e começa a apertar R1, L1 várias vezes até aparecer para você a mira de calibração. Você confirma a mira de calibração. Vai para o modo história. Do modo história, você vai jogar GTA Online uma sessão apenas por convite. Pessoal, não perca tempo. Quero lembrar ainda que toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, tem live no canal para tirar dúvidas e para jogar junto. Então, compareçam. Eu estou chegando na sessão apenas por convite. Vejam o meu RP. Ele foi salvo. Top, né? E agora eu vou simular a compra de um veículo para mostrar para vocês que lá na garagem B4 tem agora os deluxos. Não fiz cortes no vídeo, apenas acelerei para vocês verem que o glitch está funcionando. Em alguns pontos, acelerei para ele não ficar muito longo. Vamos na B4. Está aí, pessoal. Olha que demais. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau. Boa, 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 boa